Olá, hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires, acompanhe comigo os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura recebe nova turma do programa Jovem Aprendiz. Parque do Sabiá reúne mulheres amanhã na Caminhada do Batom. E ainda, Procon Uberlândia tem programação especial para a Semana do Consumidor. Vem com a gente! Música A Prefeitura de Uberlândia recebeu ontem a segunda turma do programa Jovem Aprendiz para uma rodada de conversa e apresentação do Centro Administrativo. A psicóloga da Diretoria de Gestão de Pessoas, Marema Pereira, recepcionou os jovens e nos fala um pouco sobre esse encontro. Esse foi o segundo grupo dos jovens aprendizes que estão iniciando na Prefeitura esse ano e é interessante porque é um momento de acolhimento, de recepção, principalmente para o jovem que está iniciando seu primeiro emprego. Então, é uma forma de proximidade e trazer a importância desse novo, desse primeiro trabalho na vida deles. Eles farão trabalho em secretarias diversas, então eles vão trabalhar no apoio do administrativo, entregas de documento. Então, todas as secretarias terão jovens aprendizes para poder realizar algum trabalho. Criado a partir da Lei da Aprendizagem, o programa Jovem Aprendiz possibilita que estudantes comecem a trabalhar sem prejudicar os estudos. Os estudantes selecionados pela Prefeitura de Uberlândia têm idades entre 16 e 17 anos e foram classificados por meio de um processo seletivo. A carga horária de trabalho é de 4 horas diárias, com remuneração de R$ 569,36, mediante contrato de 16 meses. Kaique Alves é um dos selecionados do programa. Bom, começou com minha mãe, né? Ela tinha feito a minha inscrição lá na ICASO. Deu que caiu minha vaga lá, deu certo. Comecei a fazer lá o curso, aprendi muita coisa lá, pela ICASO, pelos professores em geral, os alunos também. E deu que eu fui aprimorando, consegui fazer uma entrevista aqui na Prefeitura, consegui passar. Entrei para esse projeto, né? Agora estou aqui fazendo a excursão, né? Para conhecer o lugar, para poder conhecer onde vai ser o meu próximo trabalho. Seja bem-vindo, Kaique, a todos do programa Jovem Aprendiz. Que juntas nós, mulheres, somos mais fortes, você já sabe. Mas que tal mostrar essa força na caminhada do batom? A Prefeitura de Uberlândia promove neste sábado, às 9 da manhã, a caminhada do batom, que integra o calendário desenvolvido pelo município em comemoração ao mês especial da mulher. O objetivo é promover uma manhã de atividades físicas, estimulando a qualidade de vida da população feminina. A concentração será no palco livre do Parque do Sabiá, pela entrada do bairro Tibere. Nos vemos lá! E na Semana do Consumidor, Uberlândia terá palestras e plantio de mudas. A Superintendência de Defesa e Proteção do Consumidor, o PROCON, vai realizar uma semana repleta de atividades a partir de segunda-feira. Até o dia 18, o PROCON vai realizar palestras educativas em escolas, plantio de mudas nativas do Cerrado e ações concentradas de fiscalização e atendimentos por meio do PROCON Móvel, lá na Praça Tubal Vilela. O ônibus Meu Ofício iniciará a próxima semana estacionado no Shopping Park. O veículo estará na rua Horácio Ribeiro de Almeida, em frente ao número 230, para receber a inscrição de moradores da região interessados em se capacitar nos cursos de design de sobrancelha e de manicure e pedicure. A inscrição do ônibus Meu Ofício vai até o dia 18 de março, sempre entre 1 e 5 da tarde. Para participar das aulas, é preciso ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e de renda familiar. O curso de design de sobrancelha começa dia 21 de março e o de manicure e pedicure terá início no dia 28. E se você tem interesse em participar do Mercado de Pulgas, atenção! As inscrições terminam hoje! Essa é pra você que quer expor e vender produtos e benhas antigos na próxima edição 2022 do Mercado de Pulgas. As inscrições para participantes se encerram hoje, às 5 da tarde. As inscrições são online e gratuitas. Você pode se inscrever pelo portal da Prefeitura. Para isso, basta preencher um formulário que está na página da Secretaria de Cultura e Turismo. E você, entrando nessa página, clica na opção Editais e você encontra todas as informações a respeito da edição 2022 do Mercado de Pulgas. Chino de Notícias Esporte. Futel realiza a seletiva de futsal masculino. A seletiva de futsal masculino da Futel acontece neste sábado à tarde para as categorias sub-11, sub-13 e sub-15. O objetivo é selecionar atletas para integrar as equipes de alto rendimento da Fundação para o Campeonato Mineiro 2022. Esse campeonato está previsto para abril. A participação é gratuita e os atletas selecionados começarão a treinar a partir da semana que vem no Poliesportivo Patrimônio. O coordenador de futsal da Futel, Rafael Oliveira, reforça o convite. Vamos fazer uma seletiva para as equipes da competição que vão disputar o Campeonato Mineiro. Uma seletiva gratuita, tá certo? Ela vai acontecer amanhã, dia 12 do 3, lá na Arena Sabiazinha. Aqueles atletas nascidos em 2011 e 2012, que são atletas sub-11, a seletiva será às 8 horas da manhã. Os atletas sub-13, que são nascidos em 2009 e 2010, começaram às 9 e meia da manhã. E a equipe sub-15, que são os atletas 2008 e 2007, nascidos nesses anos, a seletiva vai iniciar às 11 horas da manhã. Espero todas vocês, aproveitem a oportunidade e venham disputar o Campeonato Mineiro com a gente. Até mais! E ainda falando em esporte, tem novidade no Parque do Sabiá na próxima semana? A partir de segunda, a Futel passa a oferecer caminhada e corrida orientadas no Parque do Sabiá. Sendo assim, você agora vai contar com o apoio de educador físico para fazer essas duas atividades físicas que serão precedidas por alongamento e aquecimento ao lado do Espaço Saúde. Muito bacana, não é mesmo? Então se ligue aí! Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e se inscrever no Espaço Saúde. O Espaço Saúde da Futel fica perto da entrada do Tibere no Parque do Sabiá. Inclusive, esse é o ponto de encontro para o início da caminhada e da corrida orientadas. A corrida orientada será oferecida às segundas e quartas-feiras, às 6 da manhã, e também ela terá edições nas terças e quintas, às 6 e meia da noite. Já a caminhada orientada acontecerá às segundas e quartas, às 7 da manhã. E por hoje é só, pessoal. Obrigada pela sua audiência. A Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, jornalista responsável pela edição Biamontes, responsável técnico Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima semana. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.